E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de produção do momento o que eu estou conseguindo produzir aqui, eu vou estar mostrando para vocês. Fiz uma peça, essa peça aqui pessoal, eu vou estar dando muitos detalhes dela, eu vou estar falando um pouco sobre minha dificuldade fazer essa peça aqui, vocês nem imaginam o quanto foi difícil fazer essa peça, mas eu vou estar conversando daqui a pouquinho e mostrando para vocês que peça é essa. Antes de começar o nosso vídeo, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like de vocês, curtir, comentar, compartilhar para estar nos ajudando cada dia mais no desenvolvimento do nosso canal. Aqui pessoal, ó, eu vou mostrar aqui, eu fiz aqui novamente dois descansinhos de panela, ó, eu fiz é iguais. Eu tô ali com mais dois para fazer, provavelmente vai estar saindo daqui a pouco aí no canal, mais dois projetos desse. Não deu tempo terminar hoje, mas eu resolvi vir aqui mostrar para vocês. Então, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, o tamanho que esse daqui ficou, ele ficou com tamanho de 28 cm. 28 por 28, né? Então, esse aqui foi só de sobrinhas, olha só, ó, ele fica muito bonito, só que eu fiz ele diferente do outro que eu já tinha feito, eu fiz ele com o canto arredondado, ó, bem diferente, porque esse descanso de panela, na verdade, ele é o quadradinho da vovô. É, só que assim, ele, nessas duas últimas carreiras aqui, eu faço ela de carreira de pontos fechado. Aí, eu tenho a oportunidade de não deixar ele quadradinho, de deixar arredondado, ó. E eu gostei muito de deixar ele assim, arredondadinho, ó, pra você ver que, é, fica bonito também ele arredondado. Pessoal, eu vou estar aqui pesando, pra eu ver quantas graminhas é um descanso desse, ó. Quantas graminhas eu consegui eliminar de minhas sobrinhas. Um só, vamos ver, ó, tá 77 gramas. Deixa eu mostrar aqui essa outra, se deu 77, 77, igualzinha, pessoal. Olha só, 154 gramas. Então, eu tô vendendo aqui na minha cidade, um desse aqui, por 10 reais. Foi desses que eu consegui vender na minha feira, que eu fui. Então, foi dois iguais que eu consegui vender. Eu fiz agora dois, mas tô ali com quatro. Quero fazer quatro iguais a esses aqui. Quero ficar com quatro pra minha pronta entrega. E aí, hoje, eu fiz esses dois, mas vou tá fazendo os outros dois depois. E quando eu tiver com os quatro, eu vou mostrar novamente pra vocês como fica bonito. A outra peça que eu fiz hoje, pessoal, é um pedido, digamos assim, de encomenda. Foi de última hora que a pessoa me pediu. Olha só, essa folha de costela de Adão. Tem a videoaula aqui no YouTube, vários canais têm a videoaula dela, ó. E aí, pessoal, a pessoa me pediu somente uma peça. Esse aqui, ele tá como suplar. Na videoaula, ele tá como suplar, mas a pessoa me pediu pra colocar na parede. Ela não pediu pra, como é que diz? Pra fazer de suplar. Porque suplar seriam quatro ou seis peças. Nesse caso, ela pediu apenas uma peça. E olha a dificuldade que eu tive. Eu falei pra vocês que eu ia tá falando sobre essa dificuldade. É o seguinte, ó. Ela começa, pessoal, ela não começa do início aqui, não. Ela começa mais ou menos daqui, ó. Aí, você vai... Não dessa carreira final aqui. Essa carreira final, ela é por último. Você vem nessa carreira, ó. Vai e volta, vai e volta. Aí, depois, você começa a aumentar desse lado também, ó. E aí, você vai fazendo diminuições nesse meio aqui, ó. Cada carreira, depois dessa saída pra cá. Cada carreira aqui, você vai fazendo diminuições até chegar aqui no bico, ó. Ele é complicado de você entender. Ele não é uma peça, digamos assim, simples, fácil. Tanto é que eu quebrei bastante a cabeça pra mim conseguir fazer ela. E, assim, eu consegui, mas deu trabalho. Assim, eu acho que é uma peça que exige já um pouco de experiência no crochê. Digamos assim, que não é aquela peça que você olha assim, dá pra fazer olhando. Você tem que seguir a videoaula. Eu segui, na verdade, algumas videoaulas. Uma eu fui atrás, não vou dizer de quem, mas eu achei um pouco enroladinha. E aí, eu não quis seguir a videoaula da pessoa. Fui atrás de outra e consegui desenrolar. Mas, assim, porque eu acho que tem peças que é mais difícil realmente de explicar. E eu não consegui uma clareza na videoaula dessa pessoa. Aí, eu peguei e fui pra outra. Não vou deixar as videoaulas por causa disso. Se você quiser fazer a videoaula, você coloca assim, suplá costela de Adão. Se você colocar suplá costela de Adão, vai aparecer folha costela de Adão, né? Aí, vai aparecer. Deixa eu medir aqui, ó. A parte mais maior, de um lado para o outro, é isso aqui, ó. Ele tá 37 centímetros. E de comprimento, aqui, ó. Ele tá 37 também. Se pegar aqui, ó, nessa pontinha. É porque não tá dando pra vocês verem. Se pegar pontinha, pontinha, ó. 37. Eu não... Eu coloquei esse... Esse pedacinho de caule aqui, ó. Mas, é só pra dizer mesmo que é uma folha. Pra não ficar sem o cabinho. Agora, eu vou tá pesando quanto ficaria um jogo de suplá desse aqui. Digamos que esse é uma peça. Então, digamos aqui, ó. Que um suplá desse... Deixa eu ver quantas gramas ele vai tá pesando. Opa! Ó, 138. Ele não é um suplá, digamos assim, muito... Que consome muito, não. Ele é um suplá até econômico pra esse peso aqui, ó, pessoal. Ele tá num peso legal. E eu fiz pra ela... Eu falei pra ela que eu ia cobrar pra essa pessoa que já é minha cliente há muito tempo. Eu fiz pra ela 25 reais. Só que assim, eu acho que tá barato pelo trabalho. Não é pelo tamanho. E sim pelo trabalho. Ele realmente dá trabalho. E assim, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, vocês vão achar bonito. Porque eu gostei bastante. Pra mim é muito diferente, ó. Bem diferente. E assim... Eu gostei porque eu gosto de trabalhos que me desafiam. Geralmente, quando é um trabalho fácil, você faz rapidinho, né? Beleza. Mas quando é um trabalho que te desafia, é muito gostoso fazer. Então, ele ficou desse tamanho. E eu fiz aqui, ó, com o fio de número 6. Você pode ver a textura dele, ó. Que ficou dessa forma. Se fizer, eu acho que no fio 8 vai ficar muito maior. E também, se fizer no fio 4, ele vai ficar bem menor e delicadinho. Então, isso também vai variar de acordo o fio que você fizer. Eu gostei no fio 6. Não sei se ela vai querer colocar na parede. Se ela quiser colocar na parede, vai ter que dar uma endurecida nele, né? E aí, vai de acordo com o gosto dela. Mas assim, ela falou depois pra mim que ia colocar na mesa mesmo. Eu falei, então, tá bom. Não vou precisar endurecer essa peça. Porque se eu for endurecer, vai ficar também, digamos assim, mais caro, né? Porque você tem um trabalho a mais. Você tem que valorizar o seu trabalho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha produção aqui do momento, ó. Linda e maravilhosa meu trabalhinho aqui do meus descanso de panela. Tô gostando muito de fazer descanso de panela. Nunca tinha feito. Mas assim, é prático e fácil também, né? Você vai fazer esse quadradinho da vovó e esse ganchinho aqui, ó. Pra você tá enganchando em qualquer outro lugar. E aí, ó. É só isso. É simples, mas ao mesmo tempo fica muito bonito. E fazer com sobrinhas também, ó. Uma maneira de você tá aproveitando aquelas sobrinhas que são poucas mesmo. Você vai aí fazendo de acordo com suas sobrinhas e combinar também. Que é uma coisa bem importante que você faça um colorido combinado. Eu acredito que de uma cor ou duas também fica bonito. Mas como eu tô aproveitando as minhas sobrinhas... Então, essa foi uma maneira que eu achei de fazer essa combinação. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!